Fala galera, mais uma vez dentro de um museu que eu não esperava encontrar algo assim Mas encontrei, então vou fazer um pedinho pra vocês Acabei de encontrar o carro da chute do primeiro filme Esse carro realmente foi usado pessoalmente Pessoalmente, foi realmente usado no filme, tá? Fala que foi usado na primeira cena e que foi usado na cena do salto Eu não sabia que esse carro tinha sido usado na cena do salto Eu pensei que eram vários carros diferentes Não tenho certeza se realmente é Mas é o que tá falando ali naquele escritinho Vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das imperfeições do carro O que é normal num carro de filme Dá uma olhadinha Bem normal Os carros de filme não são muito perfeitos Mas eu te garanto que ele é muito mais bonito quando você vê em vídeo assim igual eu tô filmando E no filme mesmo Do que pessoalmente Pessoalmente ele não é um carro muito bonito Mas acho que funciona bem nas câmeras Vamos olhar O body kit da época né Não era muito avançado Mas a gente vê a evolução dos body kits E hoje em dia tinha que começar em algum lugar Essa roda é bem esquisitinha Bem esquisitinha mesmo E esse interior É muito questionável galera É muito questionável Mas funcionou no filme Olha a telinha aí que ela fez cara de brava Os reloginhos são legais Aquilo ali eu achei bem legal Diferente E esse é o carro da Suki Na época que o Panasonic ainda patrocinava o carro E aí? Me fala se vocês gostaram Eu não sabia que naquela época Em dois mil e pouquinhos Eu já usava um fibra de carbono Tá meio lascadinho Mas o carro está aqui Eu estou dentro do Peterson Hour Museum Aqui em Los Angeles Ali tem uma parte fechada Que eles estão gravando algumas coisas ali E é isso Eu não esperava encontrar esse carro aqui Encontrei Do mesmo jeito que eu encontrei aquela Eclipse do Brian Então esse é um vídeo mais direto Mais curtinho Só pra vocês verem o carro E é isso aí Me fala O que vocês acharam de ver O carro depois de tanto tempo assim do filme Eu gostei bastante Foi o carro que eu mais gostei de ver aqui até agora Lá embaixo tem o DeLorean Do filme de volta pro futuro Claro né E eu vou lá dar uma conferidinha pra vocês E filmar um próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E E tamo junto Como sempre eu vejo vocês no próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.